Fala amigos, tudo bem? Hoje eu vou trazer pra vocês uma babada aqui que é um airdropzinho, que é o airdrop da Initia. Ah, mas já tem gente falando sobre o airdrop da Initia, tá? Eu sei que já tem gente falando sobre o airdrop da Initia, mas o que eu vou trazer aqui pra vocês hoje é algo um pouco diferente do que o pessoal vem falando pra vocês, tá? Tá, vocês vão entrar no site aqui, que eu vou deixar aqui, da Ui da Initia, e daí vocês vêm aqui no Launch App, e daí vai abrir esse sitezinho aqui pra vocês, jovens cafanhotos. Pra vocês não vai ter exatamente essa tela, vai ter seis quadradinhos aqui, onde vocês vão clicar, fazer missõezinhas, e vocês vão depois mintar todos os NFTs, e daí vocês vão depois formar esse NFT aqui chamado Jenny, tá? Então vamos voltar aqui. O primeiro passo, que talvez seja o mais difícil desse airdrop, seja a Fawcett. E um daqueles quadradinhos aqui pra formar o Jenny que vocês precisam é pegar a Fawcett pra depois fazer todos os outros. Pra fazer a Fawcett, você clica aqui em cima, no sitezinho aqui de cima, tá? E aí vai abrir essa paradinha aqui. Daí nessa paradinha aqui, ó, você vai vir aqui e você vai conectar a sua carteira. Ah, mas por que eu vou conectar a minha carteira? Porque eu tenho que conectar a sua carteira. Isso aqui é pra conectar a sua carteira da rede do ecossistema da Osmo, tá? E aí aqui você vai precisar da sua EVM, da Ethereum Virtual Machine, tá? O que é que você vai fazer aqui? Você não vai criar uma carteira da Initia. Ah, por que não? Porque a Initia é do ecossistema da Osmose. E pra esse airdrop aqui também vai contar pontos se você estiver farmando Milk Tea e Stride. Então, se você farmou Milk Tea ou Stride e você tem seus Milk Tears lá em Steak, que nem eu tenho aqui, que foi o que eu já trouxe lá no grupo exclusivo da Skull há bastante tempo, uns 3 meses atrás, pra vocês. E já me mostrei como fazer o Money Legos aqui. E vocês já estão formando pontos aqui na Milk Way. Vocês vão usar a mesma carteira que vocês utilizaram aqui, no meu caso a Kepler, pra conectar aqui, ó. Então, vocês vão usar a Kepler. Eu estou com a Kepler. Por quê? Porque a gente tem aqui na Milk Way e a gente tem no STTia, na Stride. E a gente também tem no validador da Staxito. Ou seja, a gente provavelmente vai ganhar mais pontos no airdrop da Initia por ter Milk Way, por ter Stride, por ter Staxito. Então, essa carteira aqui, que ela já interagiu no sistema da Osmosis, é bem mais vantagem pra gente ter ela aqui do que ter uma carteira criada da Initia agora. Entenderam? Então, assim, conectem a sua carteira da Kepler, que você já tem o sistema da Osmosis. Entenderam isso? Beleza. Voltando pra Fawcett, qual que é o pepino aqui? Dentro do site do Gitcom Passaport, a gente tem que ter 20 pontos aqui pra ser humano. Nessa carteira aqui, por exemplo, eu só tenho 12. Então, eu tenho outra carteira, um EVM, que eu consegui pegar os 20 pontos e por isso que eu pego as Fawcett aqui. Se a gente entrar aqui no Git Passaport, é um bagulho chato pra um caralho, não vou mentir pra vocês, é uma merda da porra. Vocês conectem aqui a sua carteira, tá? Sua MetaMask aqui, deixa eu conectá-la, só um minutinho. E aí aqui vai ter algumas missões pra gente conseguir pontos, tá? Qual que são as mais fáceis? Essas aqui, conecta o LinkedIn, conecta o Google, conecta o Discord. Só que vocês estão vendo, eles dão poucos pontos, tá? E daí aqui, tem essa aqui, da Civic, que você tem que gastar uma taxinha na Arbitrum, mas você consegue provar a sua humanidade. E aí, você consegue os 20 pontos. Tendo uma conta já no GitHub, você consegue os 20 pontos, ou os 20 pontos, conectando com a Holonin e com a Coinbase, a sua conta. Mas, já tem que ter tido transição na Coinbase, não basta você criar uma agora, tá? Só pro Airdrop, que não vai funcionar. Ou você consegue aqui, ó, por exemplo, ó, conectar aqui na ZK Sync, ou na Ethereum. E se você já tivesse feito alguma dessas alterações aqui, é... Na rede da Ethereum, você já consegue validar os seus pontos. Essa carteira aqui, ó, por exemplo, ela não tem transação na rede da Ethereum. Então, ela não vai conseguir validar os pontos dela, né? Ó, eu vou clicar aqui em verificar, ela não tem nenhuma transação, não tem taxa, ela não tem nada. Então, ela vai dar a verificação falha. Se você, a sua carteira EVM, ela já tem essas transações da Ethereum, ela vai conseguir verificar. Caso contrário, você vai ter que ter uma alternativa, que são essas outras aqui que eu te mostrei. Ou até mesmo pesquisar ali no Google, como fazer sua verificação de uma unidade no IDENA. E aí, você consegue os 20 pontos pra isso, beleza? É... A partir disso, quando você conseguir esses 20 pontos aqui, você sai dessa tela aqui, você fecha isso aqui, não volta nunca mais. E aí, aqui vai ter liberado a sua falsete. Você só clica em claim testnet tokens. E aí, vai pra sua carteira da Kepler. Ah, mas não apareceu na Kepler. Você vem aqui, jovem cafanhoto, você clica em Kepler. Aqui, vai abrir a sua carteirinha da Kepler aqui. Você vem até aqui embaixo. E vai tá show more tokens. E aí, vai ter sim, testnet, nicha e gas. E daí, você bota aqui pra ver. No momento, eu tenho 61 nicha de testnet e a gente tem gas, beleza? Então, vamos lá. Feito tudo isso aqui, a gente já fez. Taca a carteira dos modos, taca a carteira de tudo. Você coletou a falsete. Aí, você vai vir ali e você vai fazer as três missões que a gente tem. E aí, você vai dar um claim no seu jenny, no seu mascote. Aí, você vai vir pra essa tela aqui. Beleza. Agora, nessa tela aqui, a gente tem algumas coisas. O XP é o balanceamento de XP que você ganha. A cada 24 horas, você consegue fazer um claim de XP que vem aleatório até onde eu entendi. E aqui tem o seu referral code que você pode passar pra outra pessoa pra conseguir mais XP, né? Você pode vir aqui e conectar o seu Discord, conectar o seu Twitter e conectar e colocar um código de referral aqui. Que no caso, você vai botar o meu código próprio, né? Pra ganhar 50 XP, 30 XP. E aqui, no Discord, tem algumas missões que você pode fazer. Gerando conteúdo e tal. Que depois, os devs vão lá e dão esse XP pra você. Aqui, tá? Vamos lá. Essa é a parte do XP. O que você faz com o XP? O XP é importante pra mostrar o seu ranking. Quanto mais XP, um ranking melhor você tem. E ele também serve pra você vir aqui, ó. Fijenny. E você compra comida. Buy more food pro seu cachorrinho. Entendeu? Como funciona a comida? Tem três níveis. Legendário, raro e comum. Aqui, você aumenta as suas chances de tirar um filé mignon. Porque pro Jenny é melhor no filé mignon que cura cinco de vida. Eu já tentei. Eu, infelizmente, não tirei um filé mignon. Mas você também pode vir aqui e dar um upgrade na comida. Porém, é difícil. Porque se você vir aqui, ó. Em upgrade to food. A gente precisa ter cinco gul de lanche pra poder fazer um filé mignon. E dez canas de food pra fazer um gul de lanche pra fazer um filé mignon. Bom, então é difícil ter essa porrinha aqui. Mas se você tiver, você consegue fazer um filé mignon e dar pra ele. Tem um tempo, tá? Não pode alimentar ele todo dia. Mas todo dia você tem que vir aqui pra coletar os seus XP que são clamáveis. Beleza? Então, agora que você já entendeu isso. Você já pegou a falsa. Você pega a falsa de todo dia. Você alimenta o seu cachorrinho pra não deixar ele morrer. Porque ele pode morrer se ele não tem comida. E você pega o seu XP ali pra você aumentar o ranking. E você vem aqui. E você coloca um linkzinho aqui. Evidentemente, o meu código de referral pra ajudar eu. Porque eu trouxe essa porra aqui pra ti. Com tudo conectado. Todas as dúvidas aqui resolvidas. Beleza? Então, aqui você vai notar que vai ter mais algumas missões. A gente tá na semana 6 de 8, se eu não me engano. Ou seja, estamos um pouco atrasados mais a tempo. E nessas missões aqui, a gente tem que fazê-las. A gente tem que adicionar liquidez na Tucana. Comprar uma cidadezinha aqui na Civitia. E usar o Gold Life App. Tá. O Gold Life App, o Launch App aqui. Eu vou deixar pra depois. Então, vamos focar aqui na Tucana. E na Civitia que eu vou ensinar a vocês agora. Beleza? Cara, primeiro ponto. Vamos pra Tucana. O que você tem que fazer? Na Tucana, você abre ela aqui. E aí, tu tem que adicionar liquidez aqui. Então, cara. Clica em The Apps aqui. Dex. E vambora. Vamos ensinar aqui pra vocês. É... Vocês conectam sua carteira, né? Sua Kepler. Lembrem, utilizem sempre a Kepler. No caso aqui, deu uma pequena falha. Não sei por que cargas d'água. Porque eu já fiz a minha conectividade aqui pela Kepler. Mas, enfim. Vamos mostrar aqui, então, o da Civitia. Tem uma maneira mais fácil de fazer isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Tá. Vamos entrar na Civitia. Qual que é a paradinha da Civitia? A Civitia, ela é tipo um banco imobiliário de terrenos. Terrenos, até onde eu entendi. É... Onde tem várias cidades, por exemplo. É... Vocês vão ver agora. Olha só. A Civitia. A gente entrou aqui. Ó. Ela tem essas paradinhas de terrenos. Como se fossem terrenos. Aí você joga o seu dado. Pra tentar comprar esses terrenos que estão aqui. E daí, cada vez que tu passa num terreno que é de outra pessoa. Tu paga um tipo de aluguel. Entende? É... Esse terreno aqui, por exemplo. Zurique. Ele é meu. E... Se eu não me engano. Esse daqui também. Ele é meu. Se você entrar aqui no seu perfil. Você pode ver que no meu portfólio tem 99.84 NITIA. E eu posso ficar mais 1.38 NITIA. Que é dos aluguéis das pessoas que já me deram. É... É... Que deram pela minha propriedade. Entende? Então, eu não vou clamar aqui. Eu vou deixar aqui certinho e tal. E daí você tem que rodar o dado. E parar no local pra comprar mais... É... Pra comprar mais essa porcariazinha aqui. Esses terrenos. Só que pode ver aqui. Eu só tenho 2 pontos NITIA. E os terrenos. Ele custa tipo 49. 111. 104. Caralho. É 4. Daí como que você vai fazer? Você vai vir aqui no NITIA. E você vem aqui. Ó. Em Bridge. Tá? Lembrando que todo esse dinheiro aqui é testnet. É porcaria. É coisa pra você gastar. Por tudo quanto é coisa. Pra testar a networking, né? Então, você conecta a sua carteirinha aqui. Bonitinho. Caralho. Ó. Deixa eu carregar aqui. Já volto pra você. Deu a carteira da Quebler daqui. Conectou. Então, assim, ó. A gente tem NITIA. E NIT. NITIA Blockchain. E NITIA moeda. Vamos pegar aqui e mandar 58 NITIA para a Civitia. E a gente quer pro nosso mesmo endereço na Civitia. E a gente quer receber o token NIT. Correto? Então, você vem e submite. Aprova aqui certinho. Vai vir a aprovação na Quebler. Você aprova. E... Rufem os tambores. Rufem os tambores. Foi. Então, agora aqui na Civitia. Quando a gente atualizar o protocolo aqui. Lembra que antes a gente tinha dois? Então, agora a gente tem os 60. Porque aquele 58 já chegou aqui na Civitia. Então, agora teoricamente eu posso rodar o dadinho aqui. E tem que aprovar também. Aprova de novo. Vamos ver quanto que vai cair. Eu gastei 0.40 NIT. E aí ele caiu num negócio aqui que não tem nada para comprar. Porque eu sou mazarado. Então, a gente vai rodar de novo. Aprova de novo. E aprova de novo. Porém... É... Vamos ver. Caiu 4. Putz. De novo alguma coisa que eu não posso comprar. Porra. É tipo um banco imobiliário. Vocês estão vendo? Então, vamos tacar novo. Já queimamos 1.2 NIT nessa brincadeirinha. Caiu 1. Graças a Deus. É uma cidade aqui que custa 18.30 NIT. Então, a gente vem aqui. A gente minta. A gente aprova. A gente aprova de novo. E aí, aqui ele está carregando. Pronto. A gente teve uma cidade que foi mintada. Tá? E a gente ganhou essas moedinhas TP aqui. Que eu não sei exatamente para que serve. Mas agora a gente sobrou 40 NIT. E aí, a gente agora tem, ó. 3 cidades. Antes a gente tinha 2. Agora a gente tem 3. É... O nosso portfólio está em 118 NIT. E é isso. Não sei se a Civitia vai dar algum tipo de airdrop. Mas a gente está especulando aqui. Fazendo isso aqui. Você vai voltar para cá. E a sua... E aqui você vai ter 200 XP para coletar da Civitia. Beleza? Outra coisa importante. Uma coisa importante. Você vem aqui em stake também. Tá? Você vem aqui em stake. Você coloca stake. Você coloca uma NIT aqui para stake. Você faz uma pool de USDC com NIT. De Ethereum com NIT. De Ethereum com NIT. Coloca essa porra toda aqui em stake. Porque você está testando. Então você tem que fazer isso aqui. Com uma certa frequência. Colocar, atirar, aclamar. Pegar as coisas. Tem que fazer, tá? E swap também. Você vem aqui. E você fica às vezes swapando uma vez por semana. Duas vezes. Ah, eu vou montar as pools aqui. Então troca a NIT por USDC. E aí monta a pool aqui. Monta a pool de liquidez. Faz isso aqui. Para quê? Para testar a raid. Entendeu? E outra coisa importante. Você vem aqui nas bridges. E o que você tem que fazer obrigatoriamente? Rapaziada. Vocês pegam suas NITs aqui. Manda uma. Manda duas. Manda três. Manda o caralho a quatro. Aqui, ó. Manda aqui, ó. Ah, uma NIT pra rede da NITI. Pro mesmo endereço. Pra receber NIT. Bota aqui 0.4. E manda pra rede da NIT. Você faz isso com todas as redes, tá? Faz isso com a Blackwing. Faz isso com a Civitia. Faz isso com a NUM. Faz isso com a Tucana. Faz isso com todas. Todas, todas, todas. Vai mandando. Vai mandando do lado para o outro. Vai transacionando em todas as redes. Isso é extremamente importante. E é importante você ter as NITs lá. Pra quê? Pra você poder ter taxa de gás. Pra poder pagar. Quando você tiver que fazer alguma coisa. Tipo aqui. Que pede pra adicionar a liquidez na Tucana. Beleza? Então, feito tudo isso aqui. Você já fez a sua falsete. Você já mintou o seu nomezinho aqui. Que tá nessas missões ali do Jenny. Você já fez todos aqueles seis quadradinhos. Mintou o Jenny. Comprou comida pra ele. Sabe como funciona. Você já colocou o meu link. Que é esse daqui. O meu código aqui no referral. Você já conectou o Twitter. Você já entrou no Discord. Você já fez a transação pra Civitia. Você fez tudo isso. Agora você tem que fazer esses outros dois. Mas o porquê que você tem que fazer esses outros dois. Eu não fiz aqui ainda. Eu vou mostrar pra vocês uma maneira um pouco diferentezinha. De fazer isso aqui. Então, que é muito mais interessante. Porque daí a gente vai formar mais um airdrop. Ou seja, a gente vai formar o airdrop da Launch. Que é da Redenum. A gente vai formar o airdrop da Inicia. Talvez a gente vai formar o airdrop da Civitia. E da Tucana. E um único bagulho aqui só. Tá? Então vamos lá. Olha só. Eu vou pegar outro celular pra mostrar pra vocês. Então, rapaziada. Feito isso tudo aqui. E passamos por celular. No celular, vocês vão baixar o aplicativo Launch. Que eu vou deixar o link na descrição. Mas é esse aplicativozinho aqui. Olha só que safadeza a gente vai fazer aqui. Então vocês continuam. Podem continuar com a conta Google aqui normalmente. Tá? Vou fazer a entrada aqui. Um celular. Outro celular aqui. E já acabo mostrando pra vocês. Ok. Já botei a conta Google aqui. Agora ele vai tá carregando assim. E daí ele vai abrir uma outra tela. Essa outra tela que vai abrir. Vai pedir pra ou importar uma carteira. Ou criar uma carteira. Muita gente tá fazendo isso errado. Muita gente tá vindo e criando uma carteira da Inicia. Mas gente. A gente não pode criar uma carteira da Inicia nova. A gente tem que importar a nossa Kepler. Por quê? Porque se você tem a Kepler aqui no site. Se você tem a Kepler formando Milk Tea e Stride. Se você já tem a Kepler no sistema da Osmose. Como que você vai botar uma carteira nova aqui. Sendo que essa carteira nova não vai ter conectividade com nada. Vai ser como se você estivesse começando a fazer tudo de novo. Tá? Então você vai importar a sua carteira aqui. Nesse caso. Como é um celular teste. Eu vou botar pra criar uma nova wallet. Pra mostrar pra vocês como que é aqui dentro. Mas vocês vão importar a sua carteira da Kepler. Por quê? Vai ser muito mais fácil pra vocês. Quando vocês. Quando vocês chegarem. Vocês vão entender. O porquê. Que é melhor. O porquê que vai ser melhor. O celular. Então. Vocês feito isso. Vai pedir um código. E aí vocês vão botar. Evidentemente. O meu código. Ah. E qual que é o seu código? Exatamente. Meu código. Esse daqui. Que eu vou deixar aí. E você evidentemente vai colocar pra me ajudar. Feito. Colocando o código. Só dá pra entrar com o código. Não dá pra entrar sem alguma outra coisa. E daí. A gente vai aqui. E vai continuar. Então. Vai fazendo o carregamento aqui. E eu já vou adiantar pra vocês. Esse aplicativo aqui. Ele é da rede da NUM. Que se chama Launch Web. Só que por causa. Que você conectou na sua Kepler aqui. Esse app aqui. Você pode gerenciar tudo por ele. Então. Você pode clamar sua XP por aqui. Pelo app. Você pode fazer sua falsete. Pelo app. Você pode fazer bridge. Pra todos esses daqui. Pelo app. Você pode adicionar liquidez na Tucana. Pelo app. E você evidentemente vai fazer. Essa missão aqui. Do clam egg. Pelo app. Ou seja. Depois de você ter esse aplicativo. Assim aqui instalado. Com a sua mesma carteira. Que é da Kepler. Aqui dentro. Você não vai precisar mais entrar no site. Praticamente. Porque você vai poder fazer tudo por aqui. A única missão que não dá pra fazer por aqui. É a da Civitia. Mas aí. Não tem problema. Porque você já fez aqui. A gente já fez aqui. Então o resto. Você faz todo o gerenciamento por aqui. Então ó. Tem o convite. Você pode seguir no Instagram. Que eu não vou fazer aqui. Porque é só uma conta teste. Você pode ó. Welcome to. Né. To launch. Então você vem aqui. E você coleta. A sua. Os seus ovinhos aqui. E aí você tem várias outras coisas. Se você entrar aqui ó. No Build a Jane. Você pode entrar aqui. E você vai conseguir ver o seu. Seu Jane. No meu caso. Eu não vou conseguir entrar por esse celular. Porque isso aqui é uma conta nova. Né. Então. Eu ainda não construí o Jane. Mas. Vocês vão poder entrar aqui. Vocês podem. Ah. Vim por aqui. E vocês vão fazer. Ao adicionar. A liquidez da Tucana. Aqui. Que seria essa missãozinha aqui. Entenderam? Então vocês vêm aqui. Vocês vão. Já vai estar conectado automaticamente. A sua carteira. Tá. E aí vocês vão vir. Em adicionar liquidez. A Tucana. Então você vem aqui. E clica no máximo. Ó. A gente não tem. É. Balanceamento suficiente. Então o que que você vem. Você. Você vem aqui na própria Fawcet. Da Tucana. Que tem ali. Deixa o celular carregar. Porque ele é devagar. Quase parando. E daí na Fawcet. Da. Da Tucana aqui. Você faz. A sua coleta. De. De. De tokens. Tá. Da. Da Tucana aqui. Você só tem que copiar o seu endereço antes. Você faz a sua coleta. Diz aqui. Você não é um robô. Faz a missãozinha. Padrão aqui. Dos captas da vida. Tá. E aí você. Faz aqui tudo certinho. Tá. Tá. Blá. Blá. E aí você faz a verificação aqui. Dá um claim. Que você vai colar o seu endereço aqui. Vamos fazer aqui rapidão. Vamos. Vamos fazer aqui rapidão. Vem aqui ó. Tem o seu. O seu conta. Pela sua. Conta Google. E aqui tem tudo que você precisa saber. Fez aqui. O celular não tá ajudando. Mas você copia o endereço aqui. Você cola lá. Faz o claim. E depois adiciona a liquidez. Se algo der errado. Algo que não deu. Você simplesmente vem aqui na. Você simplesmente vem. Ô droga. Se algo aqui der errado. Você simplesmente vem aqui ó. Aqui você pode pegar a sua falsa. Tá. Que você pega lá no app. Mas você já consegue pegar. Aqui por esse aplicativo. Não precisa entrar aqui no site. Da falsa. Não precisa inclusive. Fazer aquela questão lá do GitHub. Você pode fazer direto aqui. Só que o GitHub é importante. Pra poder fazer o journey. Então tem que fazer. Tá. Você pega a sua falsa por aqui. Aí aqui tem todas as outras missões. Você cria um nome aqui. Você faz um swap. Você faz um stake. Você clama um stake. Isso aqui tudo tem que fazer. E aí fazer. Diariamente. Porque você tá pelo aplicativo do celular. Entra aqui no celular rapidão. E fica brincando aqui no tempinho. Fica juntando o ovinho aqui. Que é o airdrop da rede NUM. E fica contando o ponto aqui. Pra inítia também. Tá. E daí. Ah. Caso lá não dê certo. Você vem aqui ó. Na partezinha de swap. Você acessa o swap aqui. E daí você faz uma troca de inítia pra tuque. E aí adiciona a liquidez aqui. Entenderam? Então cara. Ai o vídeo ficou muito longo. Óbvio. O vídeo ficou longo. Do que é ganhar dinheiro de graça. Com todos os problemas em 5 minutos pra resolver. Não é assim que a banda funciona né galera. Então é isso aqui pra vocês. Vocês entenderam o conceito de usar a Kepler né. Usem a mesma carteira que vocês já usaram pra fazer a osmose. Tá. Daí vocês fazem toda essa conectividade. E vocês ao mesmo tempo que estão farmando o tia. É. Inítia quer dizer. Vocês estão no airdrop da Inítia. Vocês vão poder estar no airdrop de meme da Milítia. E vocês vão estar exposto ao NUM. A Tucana. A Civitia. E a Blackwing. Que a Blackwing também tá fazendo a airdrop. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tá. Então assim. Vocês conseguindo entender a importância de fazer esse passo a passo que eu disse. Porque se você vir aqui e adicionar uma carteira aqui na Inítia. E você vir adicionar outra aqui. E lá na Milkway você ter outra. Nada vai ser conectado. Então você não vai adquirir pontos e talvez não ganhe um airdrop. Entende? Então aqui tá a importância desse vídeo de ter o passo a passo. Fazer tudo como tá escrito aqui. E a partir daí sim. Vocês vão conseguir ter o máximo de aproveito. E quem sabe ter um airdrop gordo. Tá. Bem gordo aqui. Sobre o ID né. Eu vou deixar um. Eu vou deixar aqui um vídeo do Casta. Aqui na descrição. Que ele mostra certinho como fazer. Então tá. Entrem pelo meu link. Por favor. Dê essa mural. Vem aqui ó. No códigozinho. E bota o meu código. E se você já fez esse airdrop aqui. Mas você. É. Não usou a mesma carteira que você já usava na Milk'dia. Na Milk'dia. E aqui você usou outra carteira. Cara. Esquece tudo e começa de novo. Porque se você não fizer isso. Não vai dar bom. Beleza galera. Esse foi um airdrop. Um vídeo longo. Da Inítia. Explicando passo a passo. E quem fizer aqui. Com certeza vai ganhar grana. Então. Tamo junto galera. Qualquer coisa deixa aí nos comentários. E a gente vai. Respondendo dúvidas pra vocês. Eu vou deixar esse vídeo no YouTube também. Eu resolvi criar um canal no YouTube. Então deixem lá. O like de vocês por favor. E se inscrevam lá no canal. Tamo junto. Valeu.